O exército da Turquia atacou alvos no norte da Síria e terá morto pelo menos seis militares das forças leais a Bashar al-Assad, em retaliação por um ataque da Síria que tinha morto quatro soldados turcos e deixado nove feridos. Segundo a Turquia, o número de baixas sírias é muito maior, mais de 30. As tropas turcas foram para a região de Idlib como reforço e acabaram por ser atacadas, mesmo se as autoridades da Síria foram avisadas. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, deixou um recado à Rússia. Os russos não são nossos interlocutores, o regime sírio sim. Não nos podem tentar impedir de agir. Não podemos ficar calados enquanto os nossos soldados são martirizados. Vamos continuar a pedir contas de tudo o que nos fazem. A Turquia, que apoia grupos rebeldes na Síria, enviou tropas para a região de Idlib depois de um acordo de cessar-fogo com a Rússia, aliada do regime de Bashar al-Assad. Mas a Síria, apoiada pela Rússia, intensificou as ofensivas nesta região nos últimos tempos, desafiando o cessar-fogo. A Turquia e a Rússia tentam recuperar o controle de uma autoestrada importante nesta zona.